Salve, salve, galera! Bom dia! Mais uma vez, como eu falei pra vocês, estou aqui na J.L. Efer, acho que é assim que pronuncia, J.L. Efer, e hoje eu instalei o meu som, né, estava quebrado, graças ao prefeito da Capabéca Macedo, sobre a Avenida Prefeita Herácea da Etner, os buracos estavam lá, quebrou o meu som, quebrou o meu som, e foi uma... Na época eu não tinha dinheiro pra comprar, agora Deus provínciou, em nome de Jesus, uma verba pra eu colocar um som novo, que o atual estava quebrado, e daí nisso eu cobrei o prefeito, através do 156, através do ofício na Reginaldo Boa Vista, pra fazer manutenção na Avenida Prefeita Herácea da GFD, e como vocês perceberam, perceberam e viram, desde a linha do trem, ali perto da Nissei, até o frigorifo do Paraná, houve a pavimentação. Tanto os buracos foram fechados, como também teve até local que teve a pavimentação definitiva. Então, né, algumas coisas acontecem conosco, a gente não percebe, pensa que é mal ou não, mas é coisa do destino. Então, Deus, Deus sabe o que pode fazer, o que faz, e nós temos que ser verdadeiros. Então, estou aqui nessa empresa, que tem um ótimo atendimento, ótimo preço, coloquei um pain aí, um bluetooth aí galera, show de bola. Estou no local, onde eu passei agora há pouco, vocês viram, na alvorada, comprei o retrovisor, porque foi quebrado. Estou aqui pra fazer a manutenção, que aqui é o local que opera também em manutenção de todo tipo de acessório pro seu carro. Então galera, salve, salve, um ótimo dia e tudo de bom, fechou? Aqui é meio dia de b-boy, agradecendo a sua presença e fazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Salve, até o próximo vídeo. E aí